Olá rapaziada da internet que me acompanha aí, o pedido de uma música aí vai pro Otávio Pires, beleza? Lá de Porto Alegre, pedi a música do Sensação aí, Amando Você, eu tiro tudo da música aí. Não tá dando pra mim ouvir direito o áudio aqui do vídeo aí do que o rapaziada mandou, mas tá em dó menor, vai subidinho aqui. Subidinho, ó, si bemol menor, lá bemol com sétima, lá bemol com sétima maior. Aqui é o refrão. A gente faz a introdução do Cavaca ali, dá pra me ouvir legal? A música praticamente é essa aí. Tá dando pra ouvir legal aqui a letra? Tá dando pra ouvir legal aqui do vídeo aí 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 Praticamente é isso aí, beleza rapaziada? Se você ainda não comprou as minhas apostilas, é só entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br Tem cavaquinho, tem banjo, tem apostilas, tem tudo lá. Valeu, obrigado, hein?